Estamos aqui na Falcione Advogados e hoje vamos abordar um tema que com certeza é do seu interesse, falência. Nesse momento de crise, muitas empresas têm passado por esse processo. Então, olha, fica ligadinho aí porque vamos esclarecer todas as suas dúvidas. A doutora já está aguardando, já já vamos contar tudo pra você. A doutora Gabriela dentro da minha casa. Meu pai tinha uma empresa com 17, eu tinha 17 para 18 anos, ele tinha um pedido naquela época de concordata, hoje é recuperação judicial, que acabou sendo convolada em falência. Ele não tinha condição de pagar advogado, então eu me tornei advogada para poder ajudá-lo. E aí, enfrentar esse processo de falência que é uma coisa complicada e demorida, não só para o empresário, mas para toda a família. Sim, sim. E doutora, por que esse processo de falência é tão temido assim, né, pelas pessoas? Um processo de falência é, na verdade, por si só, já é um sinônimo de fracasso, né? Ou seja, se você tem um processo falimentar é porque você não conseguiu se manter com a sua empresa ou com o seu negócio. Mas, antigamente, existia uma fama, que hoje está mudando bastante, de que quem falia era uma pessoa que quis fraudar ou quis lesar, sejam credores ou empregados, qualquer tipo de compromisso. E a verdade é que hoje a gente vê que não é assim, né? Logicamente, você tem uma, ainda mais agora na pandemia, uma situação complicada. A gente tem muitos comércios, muitas empresas fechando porque não tem condição de trabalhar, muitas pessoas perdendo o emprego. Então, é um processo que, além do que, ele influencia não só a vida do profissional, do empresário, ele influencia dentro da sua casa, ele reflete em absolutamente tudo. Então, é um processo bastante complicado e tem que ser lidado com o cuidado, com bastante atenção. Sim. E, doutora, como entender a legislação e poder atravessar de maneira menos dolorosa e prejudiciar um processo de falência? Na verdade, como eu acabei de dizer, é um processo sempre muito complicado. Sim. Então, o ideal é que você tenha uma pessoa que tenha um conhecimento, uma pessoa muito importante que seja da sua confiança, um profissional que te ajude a entender a legislação, a entender o processo. O processo é um processo longo, não é um processo rápido. Então, é estar bem assessorada e estar com uma pessoa de confiança. Às vezes, a pessoa, na verdade, acaba indo procurar um advogado, depois procura outro. Às vezes, tem dois, três pessoas. Você tem que ter uma pessoa da sua confiança, pelo menos administrando aquilo, que possa te explicar e falar a tua língua, para que você entenda, pelo menos, o que vai acontecer, para poder passar por esse período um pouco mais tranquilo, se quiser possível. É verdade. Doutora, quero te agradecer. Imagina. Eu que agradeço. Você que está passando por esse processo também de falência, está precisando de uma consultoria, entre em contato aqui com a gente, visite nosso site, que com certeza a doutora Gabriela, que tem experiência, muita experiência no mercado, vai poder estar te auxiliando aí nesse processo. Tá bom? Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada.